Oi, oi galera, e aí galera do Brasil, bacana? Meu nome é Luiz Fernando, eu sou professor de Reggae aqui de São Luiz do Maranhão, nós somos a Jamaica Brasileira, e o meu trabalho inclui passar o dia pelos vários estúdios da ilha, gravando os chamados comerciais, as chamadas das festas com as radioras de Reggae aqui da minha querida São Luiz do Maranhão. Então vamos ver aí como é um pouquinho desse nosso trabalho, aqui no Estúdio Canários hoje, tá legal? Vamos nessa? Vamos acompanhar um pouquinho do nosso trabalho aí, turma! Vamos lá então, a gente criou um estilo próprio, né? Eu dou um grito de guerra, alô galera, esse óculos aqui é só pra longe, quando eu vou gravar eu tiro óculos, e vamos então encarar aí mais um dia de trabalho. Alô Codó, alô galera, vem aí! O Reggae do Amor, é dia 16 de junho, sábado, Reggae do Amor, uma festa charmosa em que o povão vai lotar o espaço cultural de Codó, é o povão chegando junto, dançando ao som, das radioras Raio Laser, Lion System e Real Som. É piração total com DJs Donatinho, Pedra, Biombe Pedra, César Roberto, DJ Dinamite e DJ Francinaldo Pedra. Reggae do Amor na Cidade de Codó, e atenção, haverá sorteio de um aparelho celular, caixa de bombons, horas de motel e uma lingerie pras gatinhas. Reggae do Amor na Cidade de Codó, é festa, vai ser um show de pedras, muitos lançamentos e exclusivas pra galera. São as melhores radioras da região, é um encontro fantástico. Reggae do Amor, é sábado, dia 16 de junho, no Espaço Cultural de Codó, vai ser demais. Apoio, Motel Lagoa Azul, Carrim Construções, Glaucia Modas, Fábio do Ovo, Casa Alencar, Rádio Eldorado, Guilherme Asher, José Inácio, FCFM e Rádio Nova Codó FM. Organização Guilhom Produções. Eu sou o Luiz Fernando, do Alô Galera.